O que a gente quer deixar de lado, deixa eu falar pra você da educação que é coisa séria, eu tô falando do Colégio Dom Bosco, onde você vai encontrar, você vai potencializar ainda mais a educação do seu filho através do Colégio Dom Bosco, tá? A palavra educar, né, vem trazendo, vem sendo tratada pelo Colégio Dom Bosco de várias formas, né? É o dom de educar, é o dom de aprender, e seu filho vai cada vez mais potencializar esse dom, tá? Conheça esse VT, veja esse recado do Colégio Dom Bosco, vai lá. Aqui a educação vai além dos livros. Nós potencializamos o dom de cada um. O dom de cuidar. O dom de amar. E o dom de ensinar. Em 2020, estamos implantando a Escola Dom Bosco em João Pessoa, em parceria com a Pearson, o maior grupo educacional do mundo. Investindo na melhor qualidade de ensino e pensando no bem-estar dos nossos alunos, pais e colaboradores, estamos trazendo lousas eletrônicas, sala de robótica e o projeto Amigavelmente. Todo mundo tem um dom. Venha descobrir o seu. Vamos lá, todo mundo tem um dom, né? Venha descobrir o seu através do Colégio Dom Bosco. Entra em contato agora, 3021-3138. Liga lá, marca um horário, fala com o meu amigo Mozar, vai lá, conheça a estrutura. 3021-3138, com educação é coisa séria, tá? Procura lá, meu amigo Mozar. 3021-3138. Na última semana, a gente mostrou...